Oi, gente. Segundo Igor Gadelha, em uma coluna do Metrópolis que estará no comentário fixado, os ataques mais agressivos de Ciro Gomes ao PT e ao Lula estariam produzindo um racha interno no PDT. E esse racha interno opõe duas alas. Uma ala simpática tanto a Ciro quanto a Lula estaria muito incomodada com esses ataques de Ciro porque esses ataques minam a possibilidade deles fazerem campanha para o PT em um eventual segundo turno e também de compor ministérios em um governo petista, ou seja, uma ala do PDT que é simpática ao PT, que é simpática à candidatura Lula e que deseja uma negociação para compor um eventual governo Lula. É uma ala que quer compor, que quer participar de um eventual governo Lula. Já existe uma outra ala do PDT, isso está na coluna do Igor Gadelha, que é hostil à Lula, que é hostil ao PT e que tem defendido esses ataques do Ciro e que tem defendido que o PDT fique neutro em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Bem, eu considero essa ideia de ficar neutro entre Lula e Bolsonaro um verdadeiro absurdo. Já falei aqui em vários vídeos que a emergência de derrotar o Bolsonaro é absoluta. E o ideal seria derrotar logo no primeiro turno. Logo no primeiro turno, Bolsonaro ser derrotado. Essa é a minha posição. As pessoas têm posições diferentes, eu respeito. Mas entendo que, imagine num segundo turno. Num segundo turno, aí nós temos que unir todas as forças. Então eu concordo com a ala do PDT que entende que é necessário negociar com o PT. Mas tem uma outra ala, especialmente no sul e no sudeste, que tem apoiado essa estratégia mais belicosa do Ciro. Um estrategista do PDT disse o seguinte, que Ciro aposta todas as fichas na conquista dos votos antipetistas. Mas essa estratégia é de improvável sucesso, pois o antipetismo a essa altura se decide cada vez mais por Bolsonaro. É verdade. Esse estrategista do PDT está correto. E mais do que isso, o voto conservador, o voto liberal, o voto de direita no Brasil, não vai para um cara como Ciro Gomes. O voto conservador, de direita, ou vai para o Bolsonaro, ou vai para Simone Tebet. Se o liberal está insatisfeito com o Bolsonaro e não vai querer votar no Bolsonaro, a segunda opção dele não é Ciro Gomes. A segunda opção dele é a Simone Tebet, é a Soraya Tronic, é o Felipe Dávila. Especialmente se for muito liberal, a tendência é que vote no candidato do novo. Então essa estratégia de apostar no antipetismo, de tentar seduzir o voto de direita, não funciona. Não é atraente. E eu já analisei em um outro vídeo que atacar duramente com agressividade Lula, que tem enorme capital sindical, simbólico, político, é uma estratégia que também não funciona para atrair os votos de esquerda. Porque mesmo a esquerda, que está à esquerda do PT, respeita Lula, tem consideração com Lula. Então, mesmo essa esquerda, como tem consideração com Lula, essa esquerda vê muito mal esses ataques, essa agressividade, esse pesar a mão, esse, na opinião, passar do ponto. Foi expressão utilizada pela ala do PDT, que está mais com Lula. Então, essa estratégia também não funciona para atrair votos da esquerda. Eu trouxe mais detalhes sobre isso em meu vídeo, explicando por que a candidatura de Ciro Gomes não decola. E se vocês quiserem ver, eu acho que vocês vão compreender mais sobre isso naquele vídeo, porque eu detalho mais acerca desse assunto. Bem, é complicado ver esse racha dentro do PDT. Eu vejo isso aqui até na Bahia, porque o PDT aqui na Bahia está apoiando a Semineto contra a candidatura de Jerônimo Rodrigues. Então, nós temos aqui na Bahia também essa tensão, isso existe também. E vemos isso nacionalmente. Caso tenha segundo turno, vai ser interessante perceber se o PDT vai ou não vai ficar neutro. E se ele ficar, seria a vitória dessa ala que está defendendo uma estratégia antipetista. Eu tendo a acreditar que o PDT apoiaria, em um segundo turno, Lula. E que seria a atitude correta para o partido, até respeitando sua história e a maioria das suas lideranças, sendo claramente contrárias, tendo uma agressividade muito maior, tendo uma diferença muito maior com o Bolsonaro do que tem com o PT. Mas é uma coisa que nós vamos ter que observar nos próximos semanas para ver como é que o PDT vai se posicionar. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a nova máquina do tempo. Se você quiser mais detalhes, a reportagem do Metrópolis está no comentário fixado. E a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.